Nessa gestão, nós temos algo diferente, aonde o senhor prefeito, Davi Almeida, e o secretário de Mercados de Feira, esse jovem senhor, o Renato Júnior, teve a visão, assim como foi José, no Egito, quando chegou, que ele falou para Faraó, disse, olha Faraó, está tendo um acontecimento e você vai precisar de pessoas que tenham inteligência para que possam, né, exercer uma função. E Faraó escolheu José. Então, nesse tempo agora, Deus escolheu o prefeito Davi Almeida, Renato Júnior e toda a sua comissão, certo? Para exercer essa... Obrigado, eu não posso deixar de me abraçar. Obrigado.